Olá, tudo bem? Você está procurando uma voz que dê credibilidade ao seu produto e que possa vendê-lo? Eu posso ser o dono desta voz. Com certeza, você já ouviu essa mensagem na internet. Foi gravada por mim e eu vou gravar um pedacinho para você ouvir de novo. George Thomas era um pregador inglês que apareceu um dia em sua pregação. Carregando uma gaiola e a colocou no púlpito e começou a falar. Eu estava andando ontem pela rua e vi um menino levando esta gaiola com três pequenos passarinhos dentro, com frio e com medo. E perguntei a ele, menino, o que você vai fazer com esses três pequenos passarinhos? Aí ele me respondeu, vou levá-los para casa, tirar as pernas, queimá-los, vou me divertir com eles. Aí então George perguntou, quanto você quer por esses passarinhos, menino? E o menino respondeu, oh senhor, não vai querê-los, eles não servem para nada, são feios. Aí então, o pregador os comprou por 10 dólares e os soltou em uma árvore. Essa mensagem foi gravada por mim e está aí na internet. Você encontra, já deve ter ouvido no YouTube também, deve ter ouvido no Facebook. E agora tem uma outra mensagem legal, um comercial, presta atenção. Esse comercial não tem mulher de biquíni, não tem cachorro, não tem criança, não tem bebezinho. Esse comercial não tem casal, não tem beijo, não tem pôr do sol, nem tem família tomando café da manhã. Esse comercial não tem música de sucesso, não tem efeito especial, não tem tartaruga jogando bola. Esse comercial não tem gente famosa, nem garoto propaganda, porque esse comercial é para vender um produto que ninguém precisa ser convencido a comprar. Esse comercial é para vender um produto que você adora consumir e que por sinal você até já comprou, só que não recebeu ainda. É um produto que não tem marca, não tem slogan, não tem embalagem, nem faz promoção tipo leve 3, pague 2. Esse comercial é todo branco. É desse jeito. Ele pode ser entendido aqui no mundo inteiro. Aliás, seria muito bom que esse comercial pudesse passar no mundo inteiro. Porque o produto que esse comercial quer vender é a paz. Enquanto o pessoal precisa comprar a paz e não compra, faz assim. Pegue o estoque de paz que você ainda tem em casa, use no trânsito, use na fila do banco, use no elevador, use no futebol. Paz é um produto interessante. Por quanto mais você usa, mais você tem. E se todo mundo usar, quem sabe chegue um dia em que ninguém mais precise fazer um comercial para vender a paz. Paz é o que desejo a todos vocês. Valeu galera. Esse texto aqui é do Washington Oliveto. O outro do George Thomas. Eu não sei o nome do dono do texto, mas está aí o crédito aos dois. Está ok? Valeu galera. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.